Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também estamos na internet. Basta acessar aí o nosso site futura.org.br barra conexão futura que você encontra os nossos bate-papos mais recentes. Felipe Neto, famoso aí youtuber, esteve aqui com a gente recentemente. Você pode assistir a esse bate-papo e muitos outros quantas vezes quiser através do nosso site. E daqui a um mês e meio, mais de 8 milhões e 600 mil estudantes de todo o país farão o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e a principal porta de entrada para o ensino superior. A nota do Enem pode ser usada como critério de acesso para as universidades por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e do programa Universidade para Todos, o ProUni. Por isso, organizar a rotina de estudos nessa reta final é fundamental, principalmente para a redação, afinal, ela vale mil pontos e pode garantir aí uma boa nota final. No entanto, essa prova é considerada uma das mais difíceis pelos estudantes, principalmente pelas regras de avaliação e pelo tempo de duração da prova. Então, para dar dicas para os alunos que farão o Enem, eu recebo aqui no estúdio o Alexandre Guimarães, que é professor do site Descomplica. Professor, bem-vindo mais uma vez. Tudo bem com você? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Bom, a gente já fala aqui há bastante tempo sobre se preparar, sobre organizar a rotina, agora está chegando aí em cima da hora. Ainda dá tempo aí de recuperar um pouco do atraso de quem não se dedicou tanto nos últimos meses? Olha, tempo dá. Nós temos sete semanas até o Enem e eu acho que são suficientes para, mesmo aquele que não se dedicou como deveria, correr atrás e começar a trabalhar, conhecer o que precisa fazer e praticar, né? Esse é o caminho. A forma de estudo para a redação, ao contrário de algumas outras disciplinas que você tem que ler muito, a redação você tem que praticar, tem que escrever mesmo. É, tem de ler muito e tem de praticar muito, não basta só ler. Também não basta só praticar, se você não tiver conteúdo, você não escreve nada. Posso conhecer a técnica, mas preciso ter conteúdo, preciso saber dos assuntos importantes, dos assuntos que podem cair na redação. E quais os assuntos são esses? Essa sempre é a pergunta de 10 milhões de dólares. É o prêmio da Mega Sena, talvez, né? Eu acredito que alguns temas são bastante importantes. O tema da família, nós tivemos o Estatuto da Família há pouco tempo, o Marco Civil na internet, é um assunto também muito importante. A questão da inclusão social, nós tivemos a Paralimpíada que trouxe à tona esse tema. Então, são alguns assuntos que o aluno precisa conhecer bastante, mas não só esses, né? Ampliar bem o seu conhecimento de mundo. Tem que estar atualizado com as notícias que acontecem ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, principalmente, né? Porque a prova aí, nesse momento, já deve estar pronta. Então, assuntos daqui para frente, provavelmente não vão cair tanto. Não vão cair. Assim, pegar o assunto de um ano para cá, o que foi mais notícia, o que pode desenvolver mais, então, esses são assuntos. Só lembrando os temas anteriores, professor, teve violência contra a mulher, quais outros temas? Violência contra a mulher no passado, a persistência da violência contra a mulher no ano passado, no ano anterior, a regulamentação da publicidade para o público infantil, consequências da lei seca, a imigração para o Brasil no século XXI, viver em rede também no século XXI. Então, são assuntos que não são tão difíceis, são assuntos que aquele aluno que está lendo bastante sobre temas atuais tem condição de fazer, sem dúvida nenhuma. Bom, sem dúvida. E estando bem atualizado, né? A garotada gosta muito de estar na rede social, então, na verdade, é importante usar essa ferramenta também como uma forma de obter informação de veículos oficiais, de jornais, de revistas também, não só ali usar para trocar mensagem com os amigos, mas usar a rede social também para se abastecer de informações. Sim, e praticar bastante a questão da argumentação. Eu costumo indicar programas que trabalhem debate, programas que trabalhem um tema e as visões sobre esse tema para ele trabalhar contra a argumentação, dialética no assunto. É muito importante você não só conhecer o tema, mas conhecer o tema de forma mais ampla, ver dois lados da questão para não ser maniqueísta, não cair em falácias, que são as falhas argumentativas que geralmente descontam o ponto da redação do candidato. E por mais que você discorde de algum ponto de vista, saber que ele existe, saber, eventualmente, até argumentar a favor dele, né? Sim, claro. Para dar a prova. E saber contra-argumentar, saber usar o argumento contrário para fortalecer o seu. Agora, professor, por que a prova de redação vale tanto ponto em comparação com outras provas do Enem? O Enem é uma prova muito objetiva. Então, o fato de tirar a capacidade do aluno de escrever ou expressar-se de forma clara, talvez tenha fortalecido ou dado peso à redação, porque ali ele pode expressar-se, pode mostrar conhecimento de mundo, então ele pode ter uma amplitude maior para mostrar o seu conhecimento. Numa prova objetiva, talvez isso não seja tão evidente assim. Então, a redação, ela te dá essa oportunidade. Você precisa ter conhecimento de história, de geografia, de filosofia e usá-los na redação. Então, o aluno mostra muito mais conhecimento e eu acredito que seja esse o fator de ter tanto valor à redação. Sem dúvida. E a questão que também pega muita gente, né? Que eventualmente fica em casa, pode até praticar, estuda, mas é o tempo da prova também. Porque é uma prova extensa, mas você tem que fazer uma boa redação num tempo que nem sempre você vai ter o tempo de escrever, reler, corrigir ou dar para alguém ler, como normalmente você faz em casa na hora do exercício ali. E a prova é o vamos ver isso que está acontecendo. Então, tem que cronometrar também os testes em casa? Sim. A prova de redação, junto com a de linguagem e matemática, são ao todo cinco horas. Então, tem que saber dosar isso. Eu costumo dizer para os alunos que durante esse período de prática, ele está treinando igual um jogador de futebol. Ele pratica 20 vezes uma cobrança de falta para na hora da partida ter uma oportunidade só. Redação é a mesma coisa, você vai praticando, você vai acumulando experiência, segurança para fazer uma boa redação, para na hora da prova estar seguro. A questão toda é segurança. Porque se ele não tiver segurança, ele não vai fazer uma boa redação. E como ele adquire essa segurança? Na prática, no dia a dia. Temos sete semanas. Dá tempo para aqueles alunos que acreditam, ah, eu não sei fazer uma boa redação. Você tem tempo. Pega essas sete semanas, foca nas cinco competências do Enem, na produção do texto, que você vai conseguir fazer uma boa redação. E fazer, por exemplo, redações com os temas das redações anteriores do Enem, comparar eventualmente algumas provas corrigidas. A gente sabe que as redações são disponíveis já na internet também. Isso pode ajudar você a pegar modelos de provas antigas e refazer? Sim, é importante você conhecer, é claro, não vai cair esse tema, mas o exercício é importante. Você pegar o tema, a disponibilidade das redações que foram nota mil, bom ler aquelas redações, ver o que ele tem de bom, o que aquele texto tem de bom que conferiu mil pontos àquele aluno. E tentar imitar mesmo, tentar copiar aquela estrutura frasal, aquele modelo de argumentação. Porque se você reparar, as redações que são nota mil, são redações que são criativas, bem escritas, com clareza. Não são redações anormais, do tipo que só um gênio consegue fazer redação nota mil. Não é verdade. Uma redação com clareza, criatividade, alcança essa nota mil. De certa forma, é até uma técnica na forma da escrita, que é adotada e também, pelo jeito, é reverenciada pelos corretores da prova do Enem. Sim, existe um modelo que todos que seguem acabam alcançando uma boa pontuação. Isso não é ruim, não. Se você perceber, os grandes escritores, eles têm uma técnica que é bem repetitiva. Se você pega um texto do Machado, você fala, são textos do Machado. As estruturas, frasais, a maneira como ele escreve, são assinatura do artista. A redação nota mil também tem uma assinatura, também tem um modelo. Há muitos mitos sobre a redação. Ah, eu preciso escrever de forma muito erudita. Não, simplicidade. Eu preciso citar alguns autores. Citar alguns autores é importante. A competência do hoje te cobra isso. Fazer essa interdisciplinaridade com história, com filosofia, com sociologia. Então, assim, se você analisar a redação nota mil, você vai perceber que existe uma estrutura que está ali em todas elas, que não é tão difícil assim de alcançar. Bom, então, essa mensagem do professor aqui, acho importante a gente mencionar. Ainda dá tempo, né? Não entrar no desespero. Ainda pode pegar aí em sete semanas, de repente, fazer uma redação por semana. Tem uma média aí, professor, que você lhe indique? Ah, escreve todo dia. Todo dia? Todo dia. Todo dia. E não precisa ser uma redação completa. Faz uma observação sobre aquilo que você acabou de ver na TV, aquilo que você acabou de ler em uma revista. Você vai estar lendo, você vai estar produzindo. Uma análise crítica. Porque não basta apenas eu ler uma matéria. Eu preciso ser um leitor crítico dessa matéria. Interagir com essa matéria. Se eu leio uma notícia no jornal, o que aquela notícia causa? Quais são os impactos dela? Quais são as consequências, as causas? E fazer essa leitura crítica de tudo que você observar no mundo. Leitura de mundo é importante. Agora, o professor mencionou a importância de que não precisa colocar tantas palavras rebuscadas, um linguajar erudito, mas, por outro lado, também usar muita gíria, isso também não pega bem, né? É, a competência 1 do Enem, a gente pede uso da norma culta. Você não vai usar gírias, a não ser que a gíria tenha uma função argumentativa no seu texto. Fora isso, você vai usar uma linguagem culta, não precisa ser erudita, mas culta. Não vai usar gírias, não vai usar coloquialidade da internet, pra, vc, isso é óbvio, né? Então, usar uma linguagem simples. Simples, não precisa ser erudita, mas culta. Muito bem. Alexandre Guimarães, muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão. Tá bom, boa sorte, pessoal. Muito bom. Bom, deixa eu aproveitar e mostrar aí pra você de casa, na internet, você pode buscar mais informações aí sobre o trabalho do professor no site Descomplica, que é o descomplica.com.br e as outras informações também que são oferecidas aí pelo próprio Ministério da Educação, pela TV Escola, no programa que, inclusive, vai ao ar aqui no Futura, que é o horaduenem.gov.br. Tá certo? Valeu, professor. Muito obrigado, Paulo. Bom, e na próxima entrada do Conexão, a gente volta aqui daqui a pouquinho falando sobre o ensino da robótica nas escolas brasileiras, segundo os educadores. Essa disciplina pode se relacionar com outras áreas de conhecimento, como história e biologia. Além disso, a robótica pode ser um bom exemplo de aplicação dos conceitos de matemática, física e química. E, sem dúvida, se tiver tudo isso praticado ao longo dos primeiros anos do ensino fundamental e médio, vai ajudar muito no Enem também. Então, fique ligado que a gente já volta com esse bate-papo aqui no Conexão. Até já!